O tempo é muito bom! Que delícia, Brasil! Que fila é aquela? Chegamos no Japão! Olha lá, Moiga! Tem lá um negócio escrito Jackson Wayne lá na frente! Olha lá! Quer tirar foto? Ali é a entrada! Jackson Wayne! Jackson, você não me paga! Tá muito frio! Ainda bem que a gente não veio cedo nesse negócio! Tá muito frio! E a gente ficou foda! No fim das contas, eu vou ficar sentada no lugar então foda-se! Nossa, tá muito frio! A gente acabou de chegar e a gente vai fazer o que? Eu não sei! É uma lanterninha! Eu não tô entendendo nada! Tá tudo cheio ali! O que é isso? Aqui é a Merchandise? É! Ah, eu queria olhar! Eu queria comprar alguma coisa! Vano! Dentro tem vano! Vano! É pra colocar no celular? É! Vou colocar no dedo! Não faz a menor ideia! A noite... Aqui parece que a gente tá na balada! Esse daqui! Uh! Esse caralho! Até lá na puta que pariu! É a fila da Merch! Chegou o que? Vou ir na fila porque eu quero comprar coisa pra guardar no decor da sensação! Aí lá embaixo fica o quarto de baixo! E as escadas só do clube! Outros lugares pra sentar! A Merch aqui! O que que eu vou acabar? A ver! Eu tô quase chegando lá! Ô Jackson, que palhaça dessa! Pra ter a sacola, tem que comprar dois itens! Eu fiz o que? Fui lá e comprei! Porque o que? Eu sou trouxa! Comprei! Foda-se! E é isso! Não vou ter que te dar a sacola, amiga! Porque tem que comprar dois itens! Pra ter uma sacola! Vai se fuder! Comprei o caralho desse negócio! Nem acredito! Eu tô gastando dinheiro! Eu sou muito imprudente! Puta que pariu! Eu poderia ficar lá embaixo? Poderia! Mas não! Não dá pra enxergar! Eu sou baixo! E o que? Quando a world stops a brinca... Light a match! Na verdade! Magic é uma delícia! All it takes é uma delícia! Ele ganhou meu cup de tea... mas agora eu douxia de pain! Cora! A única maneira de viver em esse mundo, magico, é sem a coragem... A world está com maquiagem! Esperando que o seu espírito crescer... Tem que o seu espírito crescer... Tem que cada vez em tudo! A CIDADE NO BRASIL 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 I fucking love you! A CIDADE NO BRASIL Know yourself Cause that's how you can make your own history Always remember that To find your magic To find your magic We're trying to find ourselves at the bottom I can't do everything Yeah I think so Okay Trying to find ourselves in a cover Is that a cell? I think so O que é isso? Ai que merda, não fui garota sem amor em mim, não sou garota do Jack também, não sou porra nenhuma, vai se fuder todo mundo com essa porra, que ódio, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, que gosto, esse povo que não sabe gritar no show, ah, o meu momento de chorar de tristeza que não sou eu. O que é isso? 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 O que? O que é isso? O que é isso? Eu quero tomar esse momento para vocês, porque eu acho que vocês provavelmente estão tão estressados em suas vidas, sabe? Então, eu quero tomar esse momento e gritar tudo o que negativo aqui. Ah, se eu fazer isso, eu chico o caralho! O Brasil está rindo! A gente que fez isso agora. Tucumando eles de perto da barra, eu parabéns para eles, para eles sobrevença do挽回. Bom trabalho! Tendo assimladas as pessoas que tornam ela agora. Sãoой expressação para o povo do Brasil! Brasil, cara Que bosta, o Brasil ia ser melhor Puta merda Ai amigo, imagina que eu tô chegando no Brasil Todo mundo sabe Todo mundo sabe disso Ai amigo, não é pra todo mundo Porque se eu conseguir, todo mundo vai conseguir Pelo amor de Deus Eu não sei Eu não sei De nada Eu não sei Porque tem muita gente E você tem que ver Às vezes Você perdeu Porque quando eles dizem Oh, isso é perfeito Isso é bom Isso é bonito Isso é swag Isso é irrelevo Isso não Isso é isso Isso é certo É por isso que é bom fazer Às vezes Eu percebo Eu percebo Eu percebo Eu acho que Eu gostaria de morrer 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 Eu quero morrer Isso mesmo Eu gosto disso A minha família e meus amigos estão todos no Brasil, amigo, para o meu Deus que eu adoro aqui. Para, eu vou chorar. Eu vou chorar. Oh, meus pais estão dizendo que eu vou voltar e eu vou ver. E você sabe, você poderia ter feito muito antes. Eu vou chorar. Sorry. A Jax não chora, não é parada. Eu não consigo ver ninguém. Chora aí, fica assim, chora não, Senhoras. Amor. Segura o choro, se não vai chorar também, vai chorar o meu Deus. Obrigado. Obrigado, Jax. Eu quero que vocês sejam interessados, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes e sejam felizes e sejam felizes, sejam felizes e sejam felizes. Como um parceiro. Como um amigo do meu amado tão branco. Meu amigo do meu amado é tão branco. Meu homem é tão maravilhoso. Obrigado. Você sabe que são os reales amigos que você pode imaginar. Boa energia, vai sentir tudo um pouco bradinho, parceiro. Tá tudo bem, minha terapia é terça-feira, minha sessão de terapia, tá tudo ótimo. E aí, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. A essa aqui, torna o seu show da vida. Música Testa a direita, vai, a grande índida, vai Música Vai fazer terapia meu filho Eu acho que, você sabe, ser um agente artista É não... Eu quero dizer obrigado É difícil, mas obrigado, eu estou muito feliz Eu estou muito feliz de ter vocês Eu estou muito feliz Oh meu Deus Ai Não chora não Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Mas, pelo menos, se eu tiver um momento para compartilhar com vocês Se vocês estão aqui fisicamente, eu posso transmitir a mensagem para vocês E compartilhar com vocês E compartilhar com vocês Ou pelo menos, compartilhar com vocês People from the east, you know, and if you're, if you're from the east, make some noise. They're too many, they're too many. If you guys are watching the show, we tend to not look back because they're in the production over there. This is Plan A from South Korea right there. Music people, this is T-White, this is Rice, this is the Kid Jazz, and this is Magic Friends right here. I'm okay. And also, the whole label, 80 Arise, every from the east. I have one wish. If, is, I wanna like, party and perform like, around you guys, you know? And not, not like, oh, this is the ordering, like, oh, forage stage and everything like this, you know? I want to be 80 of them. Thank you. Thank you. Thank you. But, to this point, this is Jackson Wright management. We wanna thank you so much. We love you guys. Aplausos Acabou o show, estamos indo embora. O pessoal tá expulsando a gente lá de dentro, esse estorno. Não deixou eu pular no lugar sentado. Foi uma bosta. Não, foi uma bosta assim. Porque eles não deixavam eu pular, mas... Massa. E é isso, vamos embora. Cora... 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 Cora...